Vamos lá, protocolo de abertura do Brasileirão! Chegou a hora! Chega de Lero Lero! Vamos para o jogo! Vamos para os 90 minutos de Botafogo e Cruzeiro! Estou aqui com Petkovic, com Henrique Fernandes, André Pessoa, Rodrigo Franco. Obertura para todo o Brasil! Começam as emoções de Botafogo e Cruzeiro, Campeonato Brasileiro, rodada 29. Vai o Léo Valência para a cobrança. Autorizado, Léo Valência levantou para o Carly! O toque para trás! O Carly! Presta atenção no serviço, Joel Carly! Ganhou também o Yuri! Cruzamento! Ajeitou, girou, Vitor Rangel! É o palaço e ela vai para fora! Tiro de meta para a equipe do Cruzeiro. Thiago Neves correu para a bola, levantou na área. O toque de cabeça lá dentro! Cacá! Gol! Gol! O da Raposa! É do Cruzeiro! Cabuloso! O Cruzeiro abre o marcador do Newton Santos! Olha o Léo! Léo Valência de longe! O palaço! O Fábio defendeu! Autorizado, Léo Valência com a campeã na direita, bateu para fora! Passa à direita do Fábio. Tiro de meta para a equipe do Cruzeiro. Rapaz, eu acho que o Fábio está com problema nas nádegas. É isso, mano? Já está de boa lá. Olha lá! Já está tudo certo com a buzanfa do Fábio. A bola está rolando para o segundo tempo. As emoções de Botafogo e Cruzeiro. Yuri puxa para dentro. Ergue a cabeça, liberou. Passou pela bochecha. João Paulo bateu para o gol! Fábio mergulha! Eita, bica daqui, bica dali. Ganhou na direita o Marcinho. Cruzamento! Cacá! Fábio deu um tapinha nela! A caída do goleiro do Cruzeiro. Marcinho arrumou, bateu para o gol. Palácio! Passa à direita do Fábio! E ele chama a galera para o jogo! Ih, rapaz! Ih, hashtag treta! Hashtag treta! O Gabriel foi lá. O Fred, para de migueia, cara! Levanta aí! E o Fred ficou bravo. Deu uma segurada. Autorizado de novo. Bateu para o gol do Marcinho. Um balaço! O Fábio pegou, largou o toque. Ela vai entrando. Passa! E vai embora pela linha de fundo! Que isso, meu garoto! Como que essa bola não entrou? Que pancada do Marcinho! O Fábio largou! E o Gabriel chegou e ela caprichosamente saiu pela linha de fundo! Recolheu, está no X1. Vem cruzamento, levantou a segunda trave. Sai, Fábio! Largou, vem chute para o gol. Ajeitou, bateu forte. Um balaço! E ela passa e vai embora! O chute pela linha de fundo do Yuri. João Paulo. João Paulo pegou, já olhou para a área. Levantou na altura da segunda trave. O toque de cabeça na pequena área. O toque para o gol! E ela passa à esquerda do Fábio! Bola no vazio! Bola no vazio! Ariel Cabral tem Sassá pedindo na área. Ariel dominou, tocou mais atrás. E Mendola, dentro! Gol! Ederson! Do Cruzeiro! Do Cruzeiro!